Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um casal de gnomos, Gnomeu e Julieta, a pedido de uma seguidora. Ela me mostrou algumas imagens do filme e eu escolhi uma imagem para seguir, para servir de inspiração, tá bom? E para fazer a Julieta, eu vou usar essa garrafa de vidro, tá? Que já tem assim um jeitinho da saia, da cintura. E para fazer o Gnomeu, gente, eu vou usar essa garrafa de plástico, tá? Que eu acho que vai ficar já bom para modelar. E para a cabeça dos dois, gente, eu vou usar uma bola de isopor picadinho, que são restinhos de isopor que eu vou juntando, vou guardando. Mas pode substituir por isopor puro, inteiro, recortado redondo, tá? Ou então até papel. Então agora é só prender na garrafa, eu faço um furinho e coloco na garrafa assim, prendendo a bola para ficar bem firme. Faço isso nas duas garrafas e então agora eu vou colocar nata de cimento com tecido, tá? Faço uma natinha de cimento, um mingauzinho de cimento puro, coloque o tecido e vai cobrindo a garrafa com tecido. Coloque, gente, o tecido bem assim apertado, vá apertando, tá? Para ficar bem justinho na garrafa. Agora é só deixar secar. Então, gente, no dia seguinte, amanheceu assim sequinho, a garrafa da Julieta ainda está um pouquinho molhada. Olha o arame, esse arame eu vou fazer o pé do gnomeu, vou fazer o pé dele. Vou colocar um pouquinho de massa embaixo, antes de começar a modelar, eu coloco um pouquinho de massa embaixo assim, para prender o arame. Aí eu vou prender o arame para um lado e para o outro, tá? Um pouquinho abertinho. Coloco a garrafa em cima, posiciono a garrafa e coloco o arame. Então, gente, depois que eu coloquei o arame um para um lado e um para o outro, para a bota dele ficar assim abertinha, eu vou modelando, eu já vou modelando na garrafa como se fosse uma perna, tá? Uma divisão, já vai deixando a divisão da bota na frente, tá? E faça isso na frente e atrás. E aí 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer de duas vezes, não vou fazer de uma vez só, porque tem que deixar secar. Vou colocar aqui na posição já do braço cruzado e deixar secar, tá? As costas, gente, também é muito fácil. É só rebocar do mesmo jeito, modelar do mesmo jeito que da frente. Deixar a divisão da perna embaixo, a divisão da bota e fazer o cinto, tá? Agora que o braço já secou um pouquinho, eu volto novamente pra modelar mais um pouco. Eu já vou dar o formato do braço cruzado e então vou deixar secar novamente mais um pouco pra preencher, tá? Então, eu vou fazer de uma vez só. E no dia seguinte amanheceu assim bem sequinho. Depois eu vou preencher o braço novamente, mas um pouquinho eu vou alisar e agora eu vou modelar a Julieta. E aí E aí E aí E aí E aí E a barra da saia dela não leve até o chão, tá gente? Deixa um dedo mais acima pra modelar os pezinhos embaixo. E os bracinhos dela, gente, a mesma coisa, dos braços dele cruzado, tá? Na mesma posição. Vai fazendo também aos poucos e vai preenchendo. Pra não colocar a massa toda de uma vez. Vai fazendo aos poucos. De acordo que for secando, vai modelando. E para fazer a touca dela, a mesma coisa da touca dele, tá? O mesmo isopor, corta do mesmo formato. E para fazer os pezinhos, vou usar dois preguinhos. Os pezinhos dela, mas pode ser arame também, tá gente? Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o dele. Colocar os preguinhos abertinhos pro lado. Coloquei um pouquinho de cimento embaixo pra fazer a base. Coloco os preguinhos um pro lado e outro pro outro, assim. E em cima dos preguinhos eu coloco uma massinha pra fazer o sapatinho dela, tá? Faça o sapatinho de uma forma que fique longe da barra da saia. A saia mais alta e o sapatinho mais embaixo. Pra não ficar colado com a barra da saia. Que assim vai ficar mais bonitinho. A saia mais alta e o sapatinho da saia. Agora que já está bem sequinha a peça, eu vou dar um acabamento aqui na saia dela. Vou preencher os bracinhos também. Os bracinhos dos dois. Vou fazer o acabamento na touca. E aqui no cabelinho dela eu vou fazer também. Vou preencher o rosto dele, o chapéu, os bracinhos. E vou modelar o rosto dele e o rosto dela. E assim vou finalizando a parte da modelagem. E aí 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 Tchau, tchau. 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 do meu artesanato com essa massinha. Então, gente, já estou preparando a peça para pintura, para dar acabamento. Eu estou passando aqui uma nata de rejunte, mas você pode também passar nata de cimento ou então pode passar massa acrílica, para lixar depois, aí deixa secar e lixa. Então, gente, agora eu vou deixar secar para lixar e quando eu voltar, eu já volto com a pintura. Então, gente, eu já estou aqui na pintura, já pintei um pouco o Gnomeu, o bonequinho. Eu estou usando a tinta latex branca, base de água, tinta de parede. Então, gente, eu misturo a bisnaga na tinta branca, latex de parede, como eu sempre faço. Eu estou usando a bisnaga vermelha, azul, a bisnaga preta também, para as botas. E para o cinza da calça dele, das mangas da blusa, da camisa, eu misturei o preto com o branco para ficar esse cinza claro, tá bom? O cabelo dela, gente, eu já tinha pintado já, já estava tudo certinho, já tinha pintado. Só que eu vi que o cabelo estava muito para trás, então eu coloquei uma massinha, raspei primeiro, eu coloquei uma massinha, lixei e agora eu vou pintar. Então, gente, eu estou seguindo a imagem que eu escolhi, e está um olhando para o outro, tá? Mas pode colocar o olho para frente também, se você quiser. E está um olhando para trás, então eu vou pintar. E com a tinta rosa, gente, o pincel bem limpo, bem limpinho, limpa assim no papel e passa para cima e para baixo, sem fazer círculo nas bochechas dos dois, tá? Porque eles têm uma bochecha corada, a bochecha é bem vermelhinha. Então, gente, está aí o resultado do casal do filme, Guinomeu e Julieta, eu gostei demais de fazer essas duas peças, eu espero que vocês gostem também, que vocês façam, tá? Para decorar o seu jardim, para presentear e também, gente, para vender, para ter uma renda extra. Quem gostou, gente, não esqueça de deixar o like, se vocês gostaram, deixa aí o like para mim, tá? Compartilhe também com os amigos, para que outras pessoas também possam ver e possam fazer essa linda peça, né? Esse casal tão lindo. E quem não for inscrito, gente, peço que se inscreva e ative o sininho, tá? Não esqueça de ativar o sininho para você receber todos, a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui, tá? Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!